A cidade australiana de Brisbane cedia, a partir de domingo, a Conferência da Sociedade Internacional da AIDS. Mas já nesta quinta-feira, cientistas da Suíça apresentaram um caso individual que abre novas possibilidades de pesquisa. As análises realizadas desde que o paciente interrompeu o tratamento não detectaram nenhuma partícula viral, nem nenhum reservatório viral ativável, nem qualquer aumento nas respostas imunológicas contra o vírus em seu organismo. Claro, isso não descarta a possibilidade de que o vírus ainda possa persistir em algum lugar do corpo. Mas essas análises permitem que a equipe científica considere o caso desse paciente como de remissão sustentada da infecção pelo HIV por 20 meses. Um homem conhecido como paciente de Genebra foi submetido a um transplante de medula óssea. A novidade é que esta medula óssea não possui uma mutação já detectada por cientistas, que consegue bloquear o vírus da AIDS. Na verdade, quando ele fez o transplante, já sabíamos há 10 anos que o paciente de Berlim havia sido curado. Então, desde o início, para o paciente de Genebra, era uma esperança. Era até um milagre que ele queria fazer parte. Ele sabia que era possível. Ele não sabia necessariamente os detalhes das mutações, mas sabia que com um transplante de medula havia a possibilidade de melhorar sua vida com HIV. Então, ele, uma pessoa bastante otimista nesse sentido, acreditou nisso desde o início, embora tenha sido informado rapidamente de que não havia transplante com a presença dessa mutação Delta 32. Todos os pacientes curados tinham uma situação muito particular em comum, sofriam de câncer de sangue e se beneficiaram de um transplante de células-tronco, que renovaram profundamente seu sistema imunológico. Porém, em todos esses casos, os doadores apresentavam uma rara mutação, de um gene conhecido como CCR5-Delta 32, que previne a entrada do HIV nas células. Com o paciente de Genebra, a situação foi diferente. Em 2018, para tratar uma forma de leucemia especialmente agressiva, fez um transplante de células-tronco. Mas o transplante veio de um doador que não portava a famosa mutação CCR5. Dois casos anteriores, conhecidos como os pacientes de Boston, também receberam células-tronco normais durante seus transplantes. Em ambos os casos, o HIV retornou nestes pacientes, alguns meses depois de pararem de tomar antirretrovirais. E aí Tchau, tchau.